HOMENHAGEM ALEXANDRE NUNEZ ENTRA E aí galera Ê moçada, esse é o chão do Brasil galera, invadindo a céu, vamos embora A festa vai começar E olha o grito, e olha o grito Agora todo mundo segurando o chão Todo mundo segurando o chão Hoje na floresta Vai rolar a festa Hoje na floresta Quem quiser pode chegar A petazã tá voltando pra quebrar 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 A bicharada fica toda assinhada É um tal de quebra, 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 coar E nessa onda de samba no Rio de Janeiro Todo mundo maluquinho tá gostoso pra danar A galera vai chegar E vamos apontar do pé Negão tem quejar já kané O chão nem vem que nem sacine Então tititititititititititititititititititititititititititititit AdmtribbottesTribbottesTri Partazã teえjan da Gumball E o ninho que faz, uh, vira o câncer Parece de bola, ia, ia, ô Quando rebola, ia, ia, ô Pegando pressão, ia, ia, ô Alucina a multidão Parece de bola, ia, ia, ô Quando rebola, ia, ia, ô Pegando pressão, ia, ia, ô Alucina a multidão Pula, 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 pula Segurando o boi, pegando o sepó Segurando o boi E a cobra dá um dó Segurando o boi E o sapatinho, tia, hein Segurando o boi Agora só pra pra sepó A cabeça vai começar Agora todo mundo segurando o tchan Todo mundo segurando o tchan Tô, quebra, bom, quebra, vem, vá, 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 vá É, mulher Arroja Arroja, arroja, vá, 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 vá A bicharada fica toda assiada É um tó de quebra, 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 quebra com ar E nessa onda de samba no miú Diz a todo mundo maluquinho, tá gostoso pra danar A galera vai chegar E vamos apontar do pé E nem jacaré E já nem vem que nem saci E tá só pegando suporte E o ninho que faz suru Virou canguru Parece de bola Quando rebola Pegando pressão Alucina Parece de bola Quando rebola Pegando pressão Alucina A multidão É o pula, pula, pula Circulando o bumbum E pegando o cipó Circulando o bumbum E a cobra dá um nó Circulando o bumbum E o sapatinho, tinho Agora solta a musica A festa vai começar E a do mundo E a do mundo Agora todo mundo segurando o chão Todo mundo segurando o chão Segurou Valeu Alexandre Nunes Fim Jovem Talento Kids Você Qual é seu nome? Gabriela Linda Gabriela Linda, linda, linda Giovana Linda Giovana Alexandre Nunes Você que veio de Fortaleza Só pra cantar pra eles Que nojento E cantou bem Segurança total Bate palma aí Bate palma Nossa pensarina Vamos dar um abraço Bata um abraço Bata um abraço Tchau galera Linda Tchau Vamos lá Deus abençoe Tchau 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 Tchau